Olá amigos batuqueiros, bem-vindos ao nosso canal Aprendendo Percussão. No vídeo de hoje aprenderemos sobre independência no instrumento Tantan. Independência é quando uma das mãos toca uma levada e a outra mão toca outra levada. Simultaneamente. Como isso será feito no Tantan? Na pele do instrumento, que é a nossa mão mais forte, a gente vai tocar aquela base do Tantan. Que é... E na mão esquerda, que é a mão que vai estar na lata, nós vamos fazer várias variações, várias dependências possíveis e ao longo de outros vídeos a gente vai aprendendo outras. Agora vou passar algumas mais simples e alguns exercícios para que você chegue a um ponto que você consiga fazer a variação que você quiser na lata. Esse é o ponto ideal, que a gente vai evoluindo cada dia mais para conseguir ter total liberdade na lata de fazer qualquer tipo de variação. Vamos lá? Galera, primeira variação de dependência. É um exercício, mas serve como variação também para você usar nas outras levadas. Vamos lá? Um e dois... Então, essa levada que eu acabei de fazer, a mão esquerda entra sempre no tempo e na cabeça do tempo e nos contratempos. Então, ela fica tocando em colcheia o tempo todo. Enquanto a mão direita do Tantan faz elevada base. Vamos para a próxima variação. Nessa segunda variação, a mão esquerda vai tocar sempre na segunda e na quarta semicocheia, em síncopes. Vamos lá? E a mão direita, lembrando, mantém o mesmo padrão. Um e dois... Galera, agora passarei uma independência que é muito usada no Tantan, que funciona da seguinte forma. A mão direita toca aquela base do Tantan, que a gente já viu. E a mão esquerda vai tocar a levada do tamborim. É uma variação que muita gente gosta de usar no Tantan. Eu vou passar aqui para vocês. Eu vou passar passo a passo dela. Vou passar um pedacinho, repito esse pedacinho e vou adicionando outro pedaço. Até a gente ter a levada toda feita. Tá bom? Vamos fazer de forma bem devagar. O ideal é que vocês façam sempre com tranquilidade, respirando, observe o movimento e sempre preocupado com o som. O som vem antes de qualquer coisa. A velocidade a gente adquire com o tempo tocando e estudando. O som é importante sempre ter um som bom, um som bem definido, um som bonito. Vamos lá? Vamos lá. Galera, agora eu tocarei essa levada por completo, no mesmo andamento. Vou ficar tocando ela um tempinho para vocês poderem sentir. Vamos lá. Um e dois. Galera, agora eu vou misturar aqueles dois exercícios junto com essa levada de tamborim. Um pouquinho mais rápido. Vou fazer essa mistura para vocês verem como fica bem legal quando está tudo junto. Vamos lá. Um e dois. Um e dois. Galera, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouco sobre essa levada de dependência. Lembrando que nos próximos vídeos eu passarei outras independências. Existem diversas. A ideia é vocês irem aprendendo a criar a total liberdade com a mão esquerda para fazer a variação que quiser no decorrer da música. Muito obrigado a todos que assistiram. Quem gostou, curta, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Lembrando que toda segunda, às 19 horas, tem vídeo novo. Valeu galera, até mais. Tchau. 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 Tchau.